Os relatos de dores orofaciais têm aumentado consideravelmente nos nossos consultórios. Isso se deve muito à correria do dia a dia, ao estresse, e essas dores podem ser sentidas não só nos dentes. Podem estar relacionadas a dores de cabeça, de ouvidos e até dores cervicais. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre DTM e dores orofaciais. As dores orofaciais estão frequentemente relacionadas a dores tanto dentárias quanto periodontais, disfunção temporomandibular, muscular ou articular, tumores, neuralgias, trauma tessidual, doenças autoimunes, entre outras. Normalmente essa dor está referida a cabeça e pescoço, mas ela também pode ser sentida como uma dor cervical, uma cefaleia primária, fibromialgia e até mesmo uma artrite reumatoide. Os pacientes com DTM frequentemente relatam dores de cabeça e essas dores podem ser sentidas em qualquer idade e em ambos os sexos, mas é mais comum serem sentidas pelas mulheres. Outro relato frequente feito pelos nossos pacientes com DTM são as dores de ouvido e até mesmo a perda parcial da audição, zumbidos no ouvido, vertigens ou tonturas. É difícil encontrar uma causa específica para essa dor, mas alguns fatores podem contribuir para que ela apareça, como o trauma dentário, o estresse emocional, o apertamento dos dentes durante o dia, o bruxismo durante o sono, alguns hábitos como mascar chicletes, roer as unhas e até mesmo alguma predisposição genética para doenças crônicas. Os tratamentos de eleição nos dias de hoje são mais conservadores e apresentam excelentes resultados, e entre eles estão o autocuidado, a medicação, a indicação da placa óculosal rígida de acrílico e a fisioterapia. Quando o tratamento conservador não surte resultado, a cirurgia pode estar indicada, mas vale lembrar que o correto diagnóstico é o essencial nos casos de DTM, para que a gente comece com um tratamento conservador e não exponha o nosso paciente a uma cirurgia desnecessária. Fiquem atentos porque nem toda dor orofacial está relacionada à dente, então confere o nosso outro vídeo sobre odontalgias não odontogênicas. Se ficou com mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, e não esquece de deixar o seu like e seguir a Dental Cramer nas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto